Diga a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga a glória a Deus, irmão. Diga a Jesus, é bom. Bom poder estar aqui nessa noite, nessa madrugada, com os irmãos. Deus seja louvado pela vida de todos. É uma honra poder estar aqui. Deus abençoe o pastor Renan, toda essa equipe, dá um som sem limite. Estou feliz, irmão, porque a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aqui não é outro lugar a não ser a casa do nosso Pai. Você pode pegar na mão desse crente que está do seu lado aí? Você pode? Você pode pegar na mão dele? Isso. Isso aqui é a vigília, irmão. Pegue na mão dele. Diga para ele, tinha tudo para dar errado. Não, irmão. Acorda ele e diga, tinha tudo para dar errado. Mas diga, Jesus chegou primeiro. Você pode levantar a mão no segundo andar que eu quero profetizar na sua vida? Jesus chegou primeiro na tua casa hoje. Tinha tudo para dar errado no meio da tua família. Mas Jesus chegou primeiro hoje. Se você crer por dez segundos, faz o barulho que o diabo não gosta. Isso. Abra a boca. Isso. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Olha me enche. Mas ou me mata de uma vez. Pois vazio eu não quero viver. Como Enoque partiu Ele ia subir Moisés diz, consta-te vir Eu quero te ver Você pode dizer glória a Deus, irmão? Quero, 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 eu quero, eu quero te ver Quero, 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 eu quero, eu quero te ver Vamos lá, não, 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 não Só os apeladores vão sobreviver Quero, 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 eu quero, eu quero te ver Quero, 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 eu quero, eu quero te ver Quero, 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 eu quero, eu quero te ver Só os apeladores vão sobreviver Quero, 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 eu quero, eu quero te ver Olha, me enche, mas eu me mata de uma vez Me enche, mas eu me mata de uma vez Olha, me enche, mas eu me mata de uma vez Pois vacio, eu não quero viver Olha, me enche, mas eu me mata de uma vez Me enche, mas eu me mata de uma vez E hoje sim, mas eu me mata de uma vez Pois vacio, eu não quero viver Quero, 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 quero te ver Quero, 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 quero te ver Só os adoradores vão sempre viver Quem tá brincando já pode parar de brincar, hein? Eu quero, 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 quero te ver Só os adoradores vão sobreviver Quero, 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 quero te ver Olha, me enche, me enche Ou me mata de uma vez Me enche nessa terra Ou me mata de uma vez Olha, me enche, me enche, me enche Me enche, me enche, me enche, me enche, me enche Me enche, me enche, me enche, me enche Olha, me enche De uma vez Me enche Já senti Deus aqui, hein Tá no lugar só se senti, hein Olha, me enche, me enche, me enche, me enche Me mata de uma vez Eu tiro a tampa Pra Deus te encher Faz o tampado, não recebe poder Tira a tampa, pra Deus te encher Faz o tampado, não recebe poder E se você pedir, ele vai te dar Se você bater, a porta vai se abrir Se você descer, ele vai encher Ele vai encher, ele vai encher Ele vai encher, ele vai encher O varão guerreando, o varão pelejando O varão trabalhando na terra O varão guerreando O varão pelejando O espelho do céu O varão guerreando O varão pelejando Olha aí, Vanessa O varão, o varão, o varão, o varão O varão Olha o varão ganhando Olha o varão trabalhando no meio dessa terra O varão, o varão, o varão O chave de maneira O dia que eu quero ouvir, hoje tem mistério aqui Faraô, vai cair, faraô, vai cair, pastor Renan Pula o seu filho, faraô, custa Faraô, vai chai, 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 chai Pá, 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 pá Pode guerrear, pode guerrear, pode guerrear, pode guerrear Pode guerrear, pode guerrear, pode guerrear, pode... Ai, Jesus, como eu queria, eu faço ligado comigo Pá, ele passou, ele passou, passou, desenterrou O rabi da Galileia, tá passando uma raial Oh, rabi da Galileia, tá passando uma raial Olha o rabi, rabi, rabi da Galileia Rabi da Galileia, tch, 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 tch E cada glória que tu dá, se a pintura ele fecha Cada glória que tu dá, ele vai lá no teu lar Cada glória que tu dá, ele vai desenter A macumba quebrou, o feitiço quebrou A macumba quebrou, o feitiço quebrou A macumba quebrou, o feitiço quebrou Pá Enquanto o Gustavo marcha A obra de macumbaria É que me espeita Agora Bah, 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 bah... Bah 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 bah... . O que é isso? O que é isso? Contra a ti, te paralisar e querer eu te desfio Olha o meu Deus, já enviei hoje na terra Pra guerrear por ti, o nó vai me ligar Olha aí, forte não é quem faz, forte é quem desfaz Olha papai, vai guerrear por você Forte não é quem faz, forte é quem desfaz Olha meu Deus, vai guerrear por você Se por um caminho ele vier Olha pro sete ele voltará Mas o meu Deus já enviei anjo na terra Anjo na terra, anjo na terra, anjo na terra, anjo na terra Olha aí, forte não é quem faz, forte é quem desfaz Olha papai, vai guerrear, vai guerrear, 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 guerrear Quem foi que te feriu? Quem foi que te machucou? Eu vou fazer justiça, vou visitá-lo em uma vigília Quem foi que te feriu? Quem foi que te machucou? Quem foi? Quem foi? Eu vou fazer justiça, vou visitá-lo em uma vigília Ele mandou te convidar e eu te convidei Ele mandou eu te chamar e eu te chamei Ele olha aí, ele mandou, ele mandou, ele mandou, ele mandou, ele mandou, ele mandou, ele mandou Ele mandou, 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 ele O que é que eu sou? Terminei, baixinho Tem cabrinho nesse círculo Pegue no meu braço Pastor Renan Pegue no meu braço aqui Você vai agarrar na mão desse crente aí que tá do teu lado agora Pegue no meu braço aqui Vem cá Samuel Isso Faz o cancho aí, eu vou terminar agora Quem tá sentado, fique de pé Terremanta 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 E palamante Terra de mistério Isso, faz o cancho aí, eu vou ter toda a igreja Eu vou terminar agora Terra, 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 terra A macumba vai quebrar Terra, terra, terra O peito e suco desmanchar Terra, terra Ó, vai passar o som de novo, irmão, agora Você vai bater o teu pé aí, ó Isso, bate o teu pé Vamos lá Bate o teu pé Isso Eu vou contar de 93, eu vou contar de 93 O meu pai vai te tomar 3,95 Se prepara pra pular Eu conto O meu Deus vai te tomar Eu conto 2 Se prepara pra tu pular É 2,5 Começa a pular É 1, é 2, é 3 E te louca no chão Tchau Tu vai marchar Tu vai marchar Tu vai marchar Tu vai marchar Olha lá Olha lá Pa, 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 pa Se me dormir Eu vou te amar, papai Se me dormir Eu vou te amar Eu vou te amar, o céu tem limite Eu vou te amar, meu pai Eu vou te amar, meu pai Eu vou te amar, meu pai Segura Eu vou ter que cantar, isso aqui eu termino Desceu agora Vamos lá, fã maior Vejo o homem de branco Anda pra lá e pra cá Toda macumba despacho Magia feitiço Vai desmanchar Vejo o homem de branco Vejo o homem de branco Anda pra lá e pra cá Toda macumba despacho Magia, olha aí, caiu Ele vai desmanchar Ele vai derriar Mas ele vai derriar 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 Toda macumba despacho Magia feitiço Vai desmanchar Eu vejo Eu vejo o homem de branco Deus abençoe Obrigado